Capítulo 11 Recebendo a glória de ouro através da leitura de um livro, ouvindo rádio ou através de um programa de TV ou através de uma conversa telefônica Temos muitos testemunhos de Deus derramando o seu espírito sobre as pessoas como resultado da leitura de um dos meus livros ou através de me ouvirem em um programa de rádio ou TV ou também como resultado de um telefonema de alguém que entrou em contato com a glória de ouro Um dos testemunhos mais notáveis é o da irmã da Cota do Sul que veio ao nosso acampamento de verão em 99 No decorrer de uma operação, algo deu errado e ela ficou paralisada das mãos e braços Ela passou 10 meses em uma casa de repouso para reabilitação e usava uma cadeira de rodas pelos 5 anos seguintes Ela conseguiu uma cópia do meu livro Rio de Glória e começou a lê-lo Quando ela chegou na parte em que eu mencionei o pó de ouro que estava caindo sobre nós O pó de ouro começou a cair sobre as suas mãos paralisadas e elas ficaram cobertas de pó de ouro por 48 horas Quando o pó de ouro desapareceu, suas mãos e braços estavam totalmente curados Algumas semanas depois, ela estava fora da cadeira de roda e já estava correndo para cima e para baixo, no púlpito aqui no acampamento Aqui está a sua história em suas próprias palavras Eu entreguei a minha vida a Cristo quando eu tinha 9 anos de idade E Jesus me disse que ele tinha um plano especial para a minha vida Eu nunca poderia ter imaginado a dor e o sofrimento que o futuro envolveria E os milagres maravilhosos que Deus faria através de tudo isso Embora eu sempre tivesse tido alguns problemas de saúde Ao longo dos últimos 12 anos, eu estava muito doente na maior parte do tempo Em 1986, conheci, me apaixonei e me casei com o meu maravilhoso marido Carl Kitt Nós dois éramos mais velhos Ele tinha 39 anos e eu tinha 34 Mas nenhum de nós tinha se casado antes Eu era diabética, com complicações de pressão alta e asma Três dias depois de ficarmos noivos, Carl e eu nos sentamos em frente ao médico Enquanto ele explicava a minha situação de saúde para Carl E acrescentava a notícia devastadora de que eu também tinha sarcoidose Uma doença fatal Não há cura para essa doença O tratamento prescrito para evitar que a doença cause danos graves, especialmente nos pulmões É a terapia com cortisona O médico explicou que devido a minha outra doença A cortisona só poderia ser usada em último recurso Ela tem efeitos colaterais perigosos Carl e eu saímos do consultório médico com o coração pesado Me virei para ele e disse Eu vou entender se você quiser cancelar tudo Ele respondeu Eu te pedi em casamento, na saúde e na doença E eu vou me casar com você Então é 27 de setembro de 86 Começamos a nossa jornada juntos Durante o nosso primeiro ano de casamento Eu fiquei muito doente E tive que começar a terapia para a sarcoidose O médico teve que me dar doses enormes de cortisona E os efeitos colaterais foram devastadores Eu já tinha um problema de peso E agora ele se agravou Os tratamentos com cortisona também causam Degeneração rápida dos ossos Da minha coluna E me deixaram com artrite degenerativa avançada da coluna O que mudou a minha vida drasticamente Eu não conseguia andar muito sem sentir dor De 87 a 97 A minha saúde continuou a piorar Eu passei muito tempo em hospitais Meus medicamentos custavam De mil a mil e quinhentos dólares por mês Meu peso subiu para mais de 180 quilos E eu raramente saia de casa Em março de 97 Durante uma visita de rotina ao meu médico Ele me confrontou Com o conhecimento de que o meu corpo Não poderia continuar a suportar o excesso de peso E que meus sistemas corporais estavam quebrando Ele disse que não sabia quanto tempo mais eu poderia viver Se algo não mudasse Nós concordamos que eu fosse para a clínica Em Richester Para avaliação Enquanto estávamos lá Os médicos confirmaram os seguintes diagnósticos médicos Diabete grave Obesidade mórbida Hipertensão Insuficiência cardíaca Asma Apneia do sono Falha de circulação Dentre outras doenças gravíssimas Cada uma dessas condições exigia medicamentos Os médicos da clínica me disseram Que achavam que a minha única opção médica Era fazer um procedimento cirúrgico Chamado BIPAS gástrico No meu caso Eles fariam um procedimento radical E deixaria apenas 3 pés do intestino grosso Para que eu pudesse perder peso Perder o peso Eles diziam que poderia ser a melhor A melhor forma para melhorar Os meus problemas de saúde Eles achavam que essa era a única esperança E eu não podia fazer mais nada Meu esposo Estava fazendo todo o trabalho doméstico Mantendo seu emprego de tempo integral E cuidando de mim Tudo que eu conseguia fazer Era sair da cama Para minha cadeira E depois para o banheiro Mais do que isso E tínhamos que usar uma cadeira de rodas Eu só conseguia andar uns 5 passos Em outubro de 97 Era um dia fresco de outono Que mudou drasticamente as nossas vidas Como eu nunca poderia imaginar Minha cirurgia estava marcada para 7 da manhã E às 6h30 eu abracei e beijei Carl Enquanto ele me segurava pela última vez Em quase um ano Ele orou por mim E então eles me levaram Para o procedimento de 3 horas Carl esperou sozinho Finalmente às 4h30 da tarde O médico saiu e disse Que as coisas não tinham ido bem Eu passei por diversas complicações respiratórias Quando finalmente ele me viu Ele ficou horrorizado Eu estava azul acidentada E uma máquina respirava por mim Eu estava em um estado crítico Na terapia intensiva Depois de 2 dias Eu acordei um pouco Com uma dor Exclusitante Estava ciente de que não conseguia mover As minhas mãos e braço Estava paralisadas Eu não tinha sensibilidade Fiquei lá por 14 dias Carl teve que voltar a trabalhar Depois de uma semana E eu estava sozinha Incapaz de fazer qualquer outra coisa Os médicos finalmente decidiram Que eu deveria ser transferida Para um centro de reabilitação Para a terapia intensiva O que pensávamos que seria Uma estadia de 6 semanas Se transformou em longos 10 meses Durante os quais Precisei de mais 2 cirurgias Por causa das infecções Desenvolvi desnutrição grave E problemas de baixa hemoglobina Fui transferida de hospitais De volta para o asilo Algumas vezes Esses foram dias muito sombrios Para Carl e para mim Todos os dias ele dirigia Até o asilo Jantava comigo Me ajudava a comer Me preparava para dormir E finalmente voltava para casa Ele clamava a Deus Por ajuda Imaginando se eu voltaria Para casa novamente Ainda assim Ele se lembrava Das promessas de Deus De que ele me curaria Finalmente Em 15 de agosto de 98 Eu fui liberada Para ir para casa Eu ainda estava Com uma sonda De alimentação E Carl Ainda tinha que fazer Tudo por mim Eu tinha perdido Aproximadamente 140 quilos E eu estava Muito fraca Gradualmente Fui ganhando Força suficiente Para que Com a ajuda de Carl Eu conseguisse Me vestir E nós pudéssemos Ir à igreja Mas ainda Tínhamos que usar A cadeira de rodas Minha recuperação Foi muito lenta Eu não conseguia Fazer nenhum trabalho Doméstico Nem tomar banho Nem me vestir O Senhor Começou a fazer Um trabalho de cura Nas minhas emoções E eu fui atraída Para a palavra de Deus E o conceito De louvá-lo Em todas as coisas No final de março De 99 Tomei conhecimento Dos livros Da Ruth Ward-Hafley Liguei para o MacDougall Publicações E consegui Os três livros Quando eles chegaram Eu li primeiro O Rio de Glória Quando cheguei Aos capítulos Sobre sinais E maravilhas No Rio Algo começou A mudar Eu podia sentir A minha fé Começar a aumentar Todas as coisas São possíveis Quando li a parte Sobre o testemunho Da Silvânia E o pó de ouro Senti uma sensação Estranha Percorrer o meu corpo E notei que meus braços E mãos Estavam cobertos Com um brilho suave Mostrei ao meu marido Minhas mãos Foram lavadas Várias vezes Mas ainda assim Uma substância Dourada Permaneceu Fiquei lá Por 48 horas No terceiro dia Acordei E imediatamente Percebi Que podia mover As minhas mãos E braços Livremente Eu era mais uma vez Capaz de fazer As tarefas mais simples Por mim mesma Também comecei A perceber Que não estava Mais deprimida E que estava Experimentando Uma nova força Em meu corpo Minha saúde Retornou Muito rapidamente Estávamos Continuamente Louvando a Deus Por sua bondade Para conosco Comecei a cozinhá-la Em para casa E cuidar de mim mesma A força voltou Para minhas Costas Pernas E pés Em 22 de maio De 99 Percebemos Que eu não precisava Mais usar Cadeira de rodas E poderia andar Livremente Em qualquer lugar Decidíamos Que iríamos Ir ao acampamento Na Virgínia E ver Por nós mesmo O que Deus Estava fazendo Estávamos tão famintos Pela glória de Deus Por tanto tempo Viajamos de carro Para a Virgínia Levamos três dias Dirigindo Mas chegamos A noite Para a abertura Do acampamento De verão De 99 Onde eu pude Dar o meu testemunho E dançar De alegria Diante do Senhor Eu fui curada Totalmente Há uma segunda parte Do testemunho Incrível Da Cristal Ela nos enviou Separadamente Há uma semana Voltei De Kansas City Onde fui cuidar De um amigo Que está paralítico Fiquei lá Duas semanas A esposa dele Teve que ir Para o hospital E a família Precisava de ajuda Em alguns meses Atrás Eu estava Em uma cadeira De rodas E agora Era o meu amigo A coisa mais Incrível aconteceu Um dia Eu estava dando Banho Em Bob Eu nunca dei banho Em um homem adulto Mas eu podia sentir A unção Enquanto fazia isso A filha dele Entrou no quarto E começou a gritar Comigo Você está coberta De ouro Com certeza Estava tudo Em cima de mim Quando perguntei Ao senhor Por que isso Estava acontecendo Ele me respondeu Essa forma De servir É a mais Pura Forma De adoração Esse tipo De serviço Quebra o jugo Do opressor Cuidar de alguém Que está inválido É um trabalho Duro Mas eu era Tão abençoada Muitos se maravilharam Com a minha habilidade De fazê-lo Isso foi outra Demonstração Da glória E dos milagres De Deus Em nossas vidas Aqui estão Alguns depoimentos De pessoas Que receberam A glória do ouro Ao me ouvir Na rádio Sharon Walker Georgia Eu ouvi pela primeira vez Em uma das transmissões De rádio De Sid Roth Você estava falando Sobre como adorar a Deus E quão importante isso é Você começou a cantar Uma canção Sobre o rio Deixe o rio fluir Deixe o rio fluir E você a cantou Repetidamente Comecei a cantar Junto com você No espírito Enquanto o fiz Então o óleo Começou a formar Gotas Nas pontas Dos meus dedos Também senti A presença de Deus Como nunca antes Quando o programa Saiu do ar Continuei a cantar No espírito E o óleo Continuou a sair Das pontas Dos meus dedos Mostrei para minha filha Nunca imaginei Que poderia receber Tamanha unção Por meio De uma transmissão De rádio Perguntei a Deus O que devo fazer Com esse óleo Precioso A resposta Que obtive Foi Apenas me adore E muito mais virá Eu estava ouvindo O programa de Cid Hot Novamente Há duas semanas E ele estava Com o pastor Bob Chitlos E ele disse Que o óleo Fluiu da sua mão Como ouro líquido E ele mencionou O seu nome Ruth E que você tinha Ido a igreja dele Fiquei animada Novamente Com a menção Do seu nome Mas me perguntei Como pude perder A visita dela Nessa área No final da transmissão Cid Hot Falou Sobre o livro Rio de Glória Saí imediatamente Para comprar uma cópia E como ainda Não estava nas lojas Encomendei especialmente Eu estava Com fome Demais De Deus Outro testemunho Darnell Tep Texas Em 96 Quando Peter Wagner Veio a nossa igreja Ele estava falando Sobre a manifestação Do pó de ouro Na Argentina Quando olhei para minhas mãos Elas estavam brilhando Com finas partículas De glitter Em outra ocasião Em 97 Hector Jimenez Da Argentina Estava testemunhando Sobre a manifestação Do pó de ouro Em nosso culto Da manhã de domingo A mesma coisa Aconteceu comigo Mostrei Para o meu marido E outro amigo Então Nunca mais falei Sobre isso Quando a minha amiga Paula Foi para Ashland Virginia Me contou Sobre o que Deus estava fazendo Lá Contei a ela O que tinha Acontecido Comigo Em 96 E novamente Em 97 Ela trouxe Um livro E me deu Isso me ajudou A entender Por que aquilo Aconteceu Toda vez que Paula me ligava Pó de ouro Aparecia em minhas mãos Tenho 3 meninos E um marido Para cuidar Meu tempo é agitado Mas sempre gostei Das ligações Com ela Onde ela me contava Sobre as coisas Maravilhosas Que Deus estava fazendo Um dia Cerca de 30 minutos Depois que Paula ligou Meu marido Ligou Enquanto falava Com ele Olhei para baixo E me perguntei No que eu me meti Havia grandes Flocos de ouro Por toda a minha roupa Comecei a ficar Chateada Porque as roupas Eram novas Depois que desliguei Comecei a pensar Sobre isso E percebi O que era aquilo E de onde tinha vindo Fiquei tão animada Que contei a todos Que pude sobre isso Toda vez que eu contava Essa história Um espírito de alegria Tomava conta de mim Pois essa experiência Traz grande alegria Essa mesma alegria Retornou a mim Agora mesmo Enquanto escrevo Essas palavras Devemos estar Nos aproximando Da vinda do Senhor Para que ele manifeste A sua dádiva De ouro Pouco antes De vir buscar A sua noiva Se não bastasse Que muitos Tenham recebido A glória de ouro Por meio Da leitura De um livro Por meio Da audição De um programa De rádio Ou televisão Ou por meio De um telefonema Esse próximo testemunho É verdadeiramente Extraordinário Max Greiner Um artista cristão No Texas Ouviu sobre A manifestação Do pó de ouro Em nossas reuniões Em Houston Por meio De um amigo Na manhã seguinte Quando ele desceu Para o seu estúdio E entrou no banheiro Que havia convertido Em uma sala De oração Enquanto ele orava Pó de ouro Começou a aparecer No chão Nas paredes Nos balcões E na porta Isso continuou Até agora Pó de ouro Logo começou A aparecer nele Em sua esposa Em sua filha De 14 anos Enquanto eles oravam E ministravam As pessoas Que estavam famitas Por Deus Ou apenas Enquanto testemunhavam A outros Em uma ocasião Nove pessoas Assistiam Enquanto grandes manchas De ouro Apareciam em sua esposa Isso também Não parou O artista Foi um dos expositores Da exposição Anial De livros Cristãos Realizada Em Orlando Flórida Em 99 Durante os dias De exposição Pó de ouro Apareceu Dentro e ao redor Da sua exposição E nas pessoas Que a visitaram Assim como Aconteceu Com a nossa Esse homem E sua esposa Não estavam Em nenhuma reunião Que eu conduzi Eles não leram Meu livro Nem me ouviram Na rádio Ou na tv Eles apenas Ouviram Sobre a glória De ouro E isso começou A acontecer Com ele Aleluia Ouviram Ouviram